Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Angela Aparecida Santos, sou engenheira agrônoma, mestre em estudos rurais aqui pela Universidade Federal dos Vados de Ection em Mucuri e atualmente dissente de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal dessa mesma instituição. Sobre a orientação, eu estou sobre a orientação do professor doutor Enilson de Barro Silva. A minha abordagem hoje é sobre disponibilidade de nutrientes para as plantas. Para a gente introduzir esse assunto, eu trouxe alguns pontos aqui. Então, quando a gente fala de disponibilidade, nós estamos falando do nutriente disponível na solução do solo para que a planta o absorva para o seu pleno desenvolvimento. E esse nutriente, para chegar até as raízes, ele precisa ser transportado, ele precisa ser levado até essas raízes. Quando a gente fala de disponibilidade e de utilização desse nutriente disponível, a gente precisa lembrar que isso requer tanto as habilidades da planta quanto do solo. O solo em ceder e a planta em fazer um bom uso desse nutriente disponível para ela. Então, o objetivo aqui, nesse momento, é discutir a disponibilidade de nutrientes para as plantas e os fatores que a afetam, os fatores que afetam essa disponibilidade. Então, o nutriente, para que ele seja disponibilizado na solução do solo, ele precisa passar por várias reações e processos, né? Isso envolve aí processos de adsorção, de dessorção, decomposição da matéria orgânica, dissolução de minerais, reações de troca. Processos que vão fazer com que esse nutriente saia aqui dessa fase sólida e vá para a fase líquida, e vá para a solução do solo. Mas não significa que todo nutriente que tiver disponível na solução do solo será totalmente absorvido pela planta, né? Porque essa absorção dos nutrientes aqui vai depender das características específicas de cada planta. Então, para a gente entender melhor como é que se dá isso aqui, nós vamos perpassar por esse esquema. Então, a liberação de nutriente envolve as reações que eu mencionei anteriormente, né? Reações de troca, decomposição de matéria orgânica, dentre outras, para que ele seja disponibilizado na solução do solo. Chegando na solução do solo, ele precisa ir até as raízes das plantas. E esse processo, né, de levar esses nutrientes até as raízes da planta vai envolver em mecanismos de suprimento. E esses mecanismos de suprimento são fluxo de massa, difusão e interceptação radicular. Chegando nas raízes, esse nutriente vai ser absorvido. Como eu falei, não significa que todo nutriente que chegar às raízes será absorvido. Porque essa capacidade de absorver vai depender das características de cada planta. Características herdáveis, inclusive, né? E também das características do solo no momento em que esse processo de absorção ocorrer. Chegando no interior das raízes, ele vai ser translocado, vai chegar na parte aérea da planta e até a parte final dessa planta, né? Final do seu ciclo, por exemplo, com a produção de grãos, né? Esse nutriente vai compor o grão dessa planta. Quando a gente fala de disponibilidade, nós não podemos deixar de falar dos fatores quantidade, intensidade e capacidade tampão do solo. Então, o fator quantidade refere-se à fração lábio do solo. Os nutrientes que estão ali na forma trocável e que vão suprir a solução do solo sempre que essa precisar. O fator intensidade diz respeito à solução do solo em si. Então, são aqueles nutrientes que saíram da fase sólida e foram para a fase líquida. Esses nutrientes constituem o fator intensidade. Sempre que houver redução da quantidade de nutrientes na solução do solo, esse será suprido pela fase sólida do solo. Então, um equilíbrio dinâmico é estabelecido sempre que a solução do solo é suprida pela fase sólida do solo. Esse suprimento, essa saída dos nutrientes da fase sólida para a fase líquida vai depender muito da capacidade tampão do solo. E essa capacidade tampão refere-se à resistência, à variação da concentração do nutriente no solo, que depende muito do tipo de solo. A gente vai ver isso a seguir. Então, eu trouxe aqui essa figura. Ela existe em vários materiais na literatura. Faz uma analogia aí com os fatores quantidade, capacidade tampão e intensidade. E se a gente pegar as características desses fatores, considerando um solo argiloso, a gente vai ver que essa figura exemplifica exatamente uma situação de solo argiloso. O solo argiloso é um solo que tem alto fator quantidade, ou seja, tem muitos nutrientes na fase sólida e tem baixo fator intensidade. Isso porque a capacidade tampão desse solo é maior. Esse solo resiste mais à variação da concentração de nutrientes aqui na solução do solo. Então, esse C aqui, ele vai comportar como uma torneirinha, regulando a passagem de nutrientes da fase sólida para a fase líquida. Então, no solo argiloso, essa torneirinha é mais difícil de ser aberta, quanto que no solo arenoso, facilmente isso vai acontecer e os nutrientes facilmente passam da fase sólida para a fase líquida. Então, nós vamos considerar solo argiloso com uma alta relação QI e o Q alto. Solo arenoso, baixa relação QI e I alto. Então, os nutrientes no solo arenoso passam facilmente da fase sólida para a fase líquida. Então, nós vamos considerar aqui que o nutriente prontamente disponível para a planta, ele vai, por meio de mecanismo de suprimento, sair da solução do solo e chegar até as raízes da planta. Esse mecanismo, seja fluxo de massa, difusão ou interceptação radicular, ele vai ser mais facilitado ou dificultado a depender das condições do solo. Então, vamos discutir detalhadamente cada um desses transportes, dos mecanismos no geral. Por que a gente fala mecanismo? Porque quando eu, nesse caso, eu estou falando de interceptação radicular, de fluxo de massa e de difusão. Quando eu falo de transporte, eu estou falando só de fluxo de massa e de difusão. Porque a interceptação radicular não diz respeito ao nutriente sendo levado até a raiz. Diz respeito à raiz encontrando esse nutriente. Fluxo de massa e difusão, aí sim podemos falar de transporte, que o nutriente vai estar sendo levado até as raízes. Então, a interceptação radicular consiste num processo... Então, a interceptação radicular consiste num processo em que a raiz, ao crescer, ela vai percorrendo o solo, vai encontrando esses nutrientes e vai absorvendo eles. Então, ela se depara com eles na sua trajetória ali no solo. A raiz, ela ocupa um volume muito pequeno de solo, em torno de 0,1 a 2%. Então, a gente pode dizer que a contribuição da interceptação radicular no fornecimento de nutriente para a planta é muito baixa. Mas ela é muito importante, sobretudo por facilitar a difusão e também para um bom suprimento de cálcio para as plantas. Um outro mecanismo, aqui nós podemos falar de transporte, é o fluxo de massa. O fluxo de massa vai acontecer quando houver um gradiente de potencial hídrico entre a região da raiz e a região da solução do solo. E isso vai acontecer muito em função da transpiração. Então, a transpiração é fator-chave para que esse gradiente de potencial hídrico ocorra. E esse fluxo de massa, ele é muito importante aí no transporte de nutrientes que são retidos no solo com menor energia de ligação. Que são, por exemplo, nitrogênio, cálcio e magnésio. Quando a gente faz uma comparação com a energia de ligação com a qual esses nutrientes se ligam ao solo em relação ao zinco e ao fósforo, fósforo, por exemplo, a gente vai ver que a energia de ligação deles é bem menor em relação a esses dois últimos nutrientes. Então, a gente pode dizer que se o fluxo de massa, para acontecer, precisa que ocorra esse gradiente de potencial hídrico em decorrência da transpiração, a gente pode dizer que numa condição em que há fechamento estomático, numa condição de elevada temperatura, por exemplo, esse fluxo de massa não vai acontecer. Ou vai acontecer de forma muito pouco significativa. Por quê? Fechamento estomático não vai favorecer a ocorrência desse gradiente de potencial hídrico. De forma que numa condição, nessa condição de intenso fechamento estomático, vai haver uma menor absorção de nitrogênio, potássio e magnésio, já que o principal mecanismo de suprimento desses nutrientes para as plantas é o fluxo de massa. E nessa condição de fechamento estomático, pela planta, esse mecanismo praticamente não vai ocorrer. Um outro transporte aqui é a difusão. A difusão vai acontecer quando houver um gradiente de concentração entre a solução do solo e a superfície da raiz. Então, a solução do solo, ela vai estar com uma concentração maior. A raiz vai estar com uma concentração menor. Nesse sentido, a difusão vai acontecer da região de maior concentração para a região de menor concentração. Então, vai acontecer nesse sentido aqui, de C1 para C, porque C1 é maior do que C. Então, na literatura, a gente tem aí que a distância para o transporte por difusão é de 0,5 a 4 milímetros. Mas tem autores que falam aí, por exemplo, de 0 a 10 milímetros. Os principais nutrientes supridos à planta por esse transporte é o potássio, o fósforo e o zinco. Então, para ilustrar tudo isso que eu acabei de falar sobre disponibilidade de nutrientes, eu trouxe essa figura. Então, é importante a gente considerar que a disponibilidade de nutrientes da fase sólida vai depender de várias características do solo, como a textura, a estrutura, do teor de água nesse solo, dos organismos presentes nesse solo, dos teores de matéria orgânica, dos colóides que esse solo apresentar, de forma que, por exemplo, um solo que tem mais teor de argilha, tem mais carga negativa, vai ter mais nutrientes retidos a essas partículas. Um solo com uma textura mais argilosa vai ter um alto Q. Então, essa fase soda do solo aqui, ela vai ter uma concentração maior de nutrientes. esses nutrientes, à medida que a solução do solo precisar, eles vão suprir essa solução do solo, né? Então, a constituição dessa fase sólida do solo vai depender muito das características desse solo, né? No que diz respeito à textura, ao teor de água, aos organismos presentes nesse solo, às cargas desse colóide, à matéria orgânica presente nesse solo e etc. Os nutrientes sendo disponibilizados nessa solução do solo, eles vão se afetar por vários fatores, né? A gente tem atividade de outros íons que vão se ligar a eles, formando precipitado, a interferência do pH, que nós veremos melhor mais adiante. Então, na solução do solo, esse nutriente vai chegar até as raízes, né? Por meio dos mecanismos de suprimento que eu acabei de falar, fluxo de massa, difusão e interceptação radicular. Chegando na raiz, vão ser absorvidos, né? Sejam por canais ou por meio de proteínas transportadoras. Então, sobre a interferência do pH e na disponibilidade, no caso do fósforo, por exemplo. No caso de solos ácidos, o fósforo, ele vai ser precipitado, seja com alumínio ou com ferro. Nesse exemplo aqui, essa reação eu trouxe é o caso de precipitação do fósforo pelo alumínio. Então, vai haver essa reação com formação de hidrogênio, né? Acidificação do solo e formação de fosfato de alumínio, que é um precipitado. Então, nesse caso, o fósforo vai ser precipitado, ficando indisponível para a planta. Em caso de solos neutros ou calcários, nós temos, por exemplo, a reação do cálcio com o fósforo, formando fosfato de cálcio. Também um precipitado, também disponível para a planta. E essas curvinhas aqui, elas mostram para a gente as reações de precipitação de acordo com a variação do pH. Então, nós temos aqui, por exemplo, no pH, numa faixa de 3, a precipitação do fósforo pelo ferro. Então, aqui um pH ácido, né? O baixo pH. Aqui, no pH de 4 até numa faixa de 5, por exemplo, aqui, a gente tem a precipitação do fósforo pelo alumínio, que foi o caso dessa reação que eu falei aqui primeiro. E num pH mais neutro, tendendo a básico, a gente tem a precipitação do fósforo pelo cálcio. Foi essa última reação que eu trouxe aqui. Então, outro fator que vai interferir na disponibilidade de nutrientes para as plantas é o TO de matéria orgânica, né? Então, um radical orgânico, por exemplo, junto com o micronutriente, vai promover a reação de complexação e equilação e, consequentemente, aumenta da concentração desse micronutriente na solução do solo. Então, no caso dos solos arenosos, por exemplo, o TO de matéria orgânica é importante para maior aquisição aí de ferro, manganês, zinco e cobre, por exemplo, pelas plantas, né? Que são micronutrientes importantes para elas. Então, ainda falando de micronutrientes e em relação à interferência do pH, é importante a gente ressaltar aqui, no caso do zinco, cobre, o ferro e o manganês, que são micronutrientes cationicos, eles têm a sua disponibilidade reduzida quando o pH é alto. No caso dos micronutrientes aniônicos, a gente tem, em condição de alto pH, a maior disponibilidade deles. Outro fator que vai interferir na disponibilidade de nutrientes aí é a própria planta, né? A planta, ela tem a capacidade de produzir íons H+, por exemplo, aqui na região da risosfera, né? Acidificando essa risosfera. Esse H+, ele vai para a partícula onde estão vários nutrientes ligados, como o potássio, por exemplo, o cálcio, o magnésio, e ele desloca o potássio, ocupa o lugar dele, deixa o potássio disponível e o potássio vai ser absorvido aí pelas raízes. Então, essa acidificação aqui na região da risosfera pela própria planta, ela é tão intensa que, às vezes, aqui na região da risosfera, a diferença de pH em relação a uma região mais distante é de uma a duas unidades. Então, o pH, ele interfere diretamente na disponibilidade de nutrientes para a planta, sobretudo quando essa planta tem mesmo a capacidade de abaixar esse pH, ou seja, de produzir íons H+, que vão deslocar nutrientes que são importantes para ela. Outro fator importante na disponibilidade de nutrientes que nós podemos falar são as micorrisas, a associação de fungos com as raízes das plantas. Essas micorrisas, elas vão produzir ifas grandes que vão explorar uma área maior de solo e vai chegar em nutrientes que talvez as raízes não conseguem chegar, promovendo assim a maior aquisição de nutrientes para a própria ifa, para o fungo e para a planta. E a gente tem esse caso aqui, por exemplo, em que a gente tem essa raiz tão pequenininha e do lado dela a gente tem uma ifa enorme e aqui longe a gente tem o fosfato. Quem vai chegar até o fosfato absorvendo-o e levando-o para a raiz da planta é essa ifa grande aqui, essa ifa externa grande aqui e não essa raiz pequenininha aqui que não consegue nem chegar no fosfato. Então, no geral, quando a gente fala de disponibilidade, a gente precisa de considerar uma série de fatores, não somente o solo, a gente precisa pensar no solo, na planta, nos micro-organismos, no geral, a relação solo-planta e micro-organismos. E quando a gente fala de disponibilidade, como eu falei até agora, eu falei em termos conceituais, que é a disponibilidade conceitualmente falando. Agora, na literatura, a gente tem autor que fala aí, que menciona a disponibilidade operacional ou operacionalmente falando, como é que eu verifico que o que foi disponibilizado para a planta foi absorvido por ela de forma eficiente. Aí, a partir de análises laboratoriais com uso de estatores químicos, a gente verifica a correlação entre o que foi extraído do solo e o que foi extraído pela planta e que está no conteúdo dessa planta, está na biomassa dessa planta. E a gente observa se há uma correlação estreita entre essas duas análises. Sendo o coeficiente de correlação igual ou superior a 80%, a gente diz que há uma correlação estreita entre o que foi extraído do solo e o que foi absorvido pela planta. Então, em termos de considerações, para finalizar aqui, nós podemos dizer que a disponibilidade de nutrientes na planta depende das condições do solo, mas também da planta. Vários fatores afetam os nutrientes disponíveis no solo e é importante a gente enfatizar aqui o pH, a interferência do pH nesses nutrientes disponíveis no solo, dentre outros fatores que eu acabei de falar e quando a gente fala de disponibilidade de nutrientes no solo, nós precisamos de retomar a relação solo-planta e micro-organismos como um todo e não falar ou só da planta ou só do solo. E é isso.